E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de interpretação bíblica desde 2005. E bem-vindo ao estudo de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia e a origem da Palavra de Deus. Semanalmente nós estamos postando uma aula aonde vai te ensinar a caminhar melhor e entender a Palavra de Deus e o livro de Gênesis. Você pode acompanhar essas aulas no meu canal do YouTube. Então, se você está assistindo aqui, você já assina o canal, aperta o sino para você ser notificado toda vez que a aula sair e também curte e manda esse vídeo para os seus amigos. Mas eu quero te convidar e fazer um convite especial. Se você se cadastrar no link que tem aqui embaixo do Nutror, lá na nossa sala de aula, eu respondo as perguntas aqui, eu não tenho condição. Lá tem material extra e também tem um certificado hora no final desse curso. Então, não deixa de se inscrever aqui que é muito melhor você se acompanhar por lá e é de graça, mas as vagas são limitadas. Então, escreve aqui agora. Nessa primeira temporada que a gente está expondo Gênesis 1 e 2, eu vou separar sete aulas e sete expressões que o autor colocou aqui nesses dois capítulos que são chave para você entender os dois capítulos, para você entender Gênesis todinho e, na verdade, para você entender a Bíblia. Então, não deixe de acompanhar as aulas e o que eu sempre peço é para você ler os dois capítulos antes de assistir cada vídeo que a gente vai postar aqui. Então, se você ainda não leu Gênesis 1 e 2, pausa o vídeo agora, pega a sua Bíblia, vai ler, se debruça, faz anotações de palavras ou expressões que estão se repetindo, vai assim rabiscando ou no caderno ou na própria Bíblia de lápis e aí você volta aqui e a gente vai conversar sobre cada uma dessas expressões. Eu vou puxar para a tela a Bíblia que eu uso do software Logos para a gente dar uma olhada nessa expressão. A expressão que eu quero trabalhar com vocês nessa aula é a expressão que está no versículo 3, disse Deus. Deixa eu colocar aqui, essa expressão é armar Elohim, né? Disse Deus e aí ela pode ser traduzida aqui como dizer, como também falar, declarar. E essa expressão, deixa eu fazer aqui uma coisa bem legal que geralmente eu já faço, eu vou mandar só colocar os versículos que a expressão aparece. E olha só, ela aparece no versículo 3, aparece no versículo 6, quando ele vai dar os firmamentos, no 3 é haja luz. Também aparece, disse também Deus a juntem as águas, ele também vai falar no versículo 9, no 11, no 14, quando ele está fazendo o sol e a lua e as estrelas, também aparece no versículo 20, vai também quando ele está falando dos peixes, as aves, ele vai falar também no versículo 22, ele está falando, no versículo 24, 26, 28 e 29. Essa expressão aparece dez vezes e toda vez que uma expressão é repetida duas vezes, você já deveria dar um foco e prestar atenção, porque o autor bíblico, quando ele repete, ele está dando uma ênfase, mas também está chamando a sua atenção para você se debruçar nessa expressão que vai abrir uma janela. Lembra que eu falei na introdução dos hiperlinks? Essas expressões repetidas, elas vão abrir uma janela de sentido em outros textos bíblicos ou outros autores bíblicos vão citar isso e aí quando a gente vai para cada texto, para cada vez mais entender o texto que a gente está lendo. Uma outra coisa, repetir dez vezes mostra que existe esse número total de completude que, na verdade, eles, os judeus e os autores bíblicos vão usar esse número dez várias vezes para falar sobre criação ou descriação. Onde você viu o número dez aparecer de forma tão clara? E são as dez pragas, né? Ou o que eu costumo chamar os dez juízos, quando Deus vai tirar o seu povo lá do Egito e tem vários deuses e o Deus maior, que é o faraó ali, eles adoravam o faraó e vários outros deuses. Deus chama Moisés e Arão e fala para eles irem até o faraó e falarem para ele, o faraó, deixar o seu povo, o povo de Deus, e adorá-lo no Monte Sinai e depois ir para a Terra Prometida. E o Deus, o faraó, não deixa o povo sair e aí Deus vai desdizer, vamos dizer assim. É uma referência clara a Gênesis 1, as dez pragas ou os dez juízos, é como se Deus estivesse descriando, eu nem sei se tem essa palavra, e lá todo aquele juízo vai levar até a morte, o Sheol, aonde eles vão morrer debaixo das profundezas da água. Antes de eu entrar mais nessa expressão e disse Deus, Amar Elohim, eu quero antes falar dos dois versículos que aparecem logo no começo, que traz muita confusão para o leitor moderno como eu e você. Vamos dar uma olhada. Os dois primeiros versículos diz, No princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O primeiro versículo é como uma introdução. No princípio, Deus criou os céus e a terra e ali está dizendo quem é o Criador, Elohim, o grande Criador, vai fazer os céus e a terra. Mas logo em seguida, no versículo 2, vai falar que a terra era sem forma e vazia e tinha uma face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas teorias tardias começaram a ser colocadas nesse texto, que são teorias que não respeitam a intenção do autor e nem a cosmovisão do autor ali de Moisés e do povo judeu antigo. E isso é perigoso. Alguns até colocavam, olha aí, ó, Deus cria e depois a gente vai ver o caos. Quer dizer que Satanás caiu nesse período. Isso é uma tese que veio muito tardia e que não faz sentido nenhum com o texto. Uma coisa boa do nosso tempo é que nos últimos dois séculos se descobriu bastante coisas e bastante informações dos povos vizinhos de Israel, dos hebreus, que, na verdade, nos ajudam a entender bastante sobre esse texto. Porque quando a gente entende os mitos e contos de criação de cada povo vizinho do mesmo período, nos ajuda a entender o texto sagrado, que é a Bíblia. Não estou comparando de nível de confiança. Estou só colocando sobre palavras comuns que estão. Vou dar dois exemplos práticos de descoberta que nos ajudaram a cada vez mais entender Gênesis 1. O primeiro foi a descoberta da Biblioteca de Nínive. Lá se descobriu, há menos de dois séculos atrás, vários tablets de contos e muitos escritos da época, dos escritos da Torá, que nos ajudam a entender mais e mais sobre o texto bíblico. Também temos a Pedra de Roseta, que foi descoberta. E o que é legal lá, é que lá ela tem três línguas escritas nelas. E, através dessa comparação, nesse último século, teve várias descobertas de como ler os hierogrifos dos egípcios. Porque nela tem os hierogrifos, a língua demótica e também o grego. E aí ficou mais fácil dessas descobertas. E uma das coisas que mais descobriram quando começam a ler todos os contos, todos os escritos vizinhos de Israel, é que toda a narrativa de criação começava com muita água. E a água representa o caos, como se fosse o nada. Quando a gente vai pensar sobre antes da criação e Deus criando, logo na nossa cabeça moderna a gente tenta pensar o nada. Mas é impossível pensar o nada. O que a gente faz? A gente tenta pensar um grande vazio, que é a cor escura. Mas até mesmo a cor escura, como se fosse o espaço, é algo que a gente está imaginando. Está colocando elemento. Os povos antigos, ao invés de pensar isso, eles colocavam muita água. A figura que tem que estar na sua cabeça é a figura de um marinheiro no meio do alto mar, com uma tempestade à noite. E aí ele ali naquele caos, com aquele barco precário, vamos lembrar aqui, estamos falando de mais de 3 mil anos atrás, mas ele não sabe o que é dia, o que é noite, se está no dia ou de noite, porque a tempestade é muito forte, se a água está em cima ou embaixo, porque está com muita chuva e as ondas estão batendo. E aquilo é o que mais representa a não-vida, o caos, aonde não se sabe o que é em cima e embaixo, o espaço, se vai viver. Então era assim que era representado o caos, ou antes da vida, ou o nada. Isso é importante para a gente saber, porque se a gente entende a cosmovisão de todo o autor bíblico e dos povos vizinhos, a gente vai entender o que eles estão querendo dizer ou o que a palavra de Deus quer dizer para nós nos dias de hoje. A gente tem que interpretar as figuras que estão sendo descritas de acordo com o primeiro público que está lendo e de acordo com toda a visão que eles têm de mundo ali na hora que o texto está sendo entregue. Agora começa a ficar um pouco mais claro. Estamos vendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, então está dizendo quem é o criador ali do texto que Moisés está mostrando. E aí ele vai falar que a terra, ou o que estava lá, porém estava sem forma e vazio. Havia trevas na face do abismo, isso era como se fosse em alto mar, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou pairava por sobre as águas. E aí a gente vai ver o Espírito de Deus começando a criação, como um grande sopro de Deus. O que está narrando aí é o começo da fala de Deus. É como a gente falando, a gente sempre está soprando, e aí aqui é o sopro de Deus, o Ruá, o Espírito está indo sobre a face das águas e agora vai começar a criar, trazer ordem e trazer vida. E aí Deus diz pela primeira vez, haja luz e aí há luz. Olha só, só aqui a gente já tem que dar uma pausa, porque aqui já está trazendo uma verdade muito forte, apologética, que Moisés está diferenciando o Deus de Israel com todos os outros deuses, os egípcios, os babilônicos, os assírios. O Deus de Israel cria sem guerra. Todas as outras histórias de criação, a gente vai ver uma batalha muito sangrenta para que a vida aconteça. Se lembra quando eu falei sobre a Biblioteca de Nínive? Lá tem um dos textos mais antigos da humanidade que foi achado, chamado A Epopeia de Gilgamesh, e ali vai contar uma história de criação extremamente sangrenta, aonde acontece no mar, aliás o mar também é uma entidade em vários relatos sobre criação, e ali há uma guerra, uma batalha para que a vida possa acontecer e a vida na Terra. Também a gente vai ver nos eurogrifos egípcios, vamos lembrar que o povo Hebreu ficou mais de 400 anos ali escravizados e cansou de ouvir essas narrativas de criação dos seus deuses, e ali tem dois deuses, Atum e Num, que também brigavam e lutavam para criar a vida na Terra e era algo extremamente sangrento. E aí a gente vai no relato de Moisés, sobre a criação, sobre o Deus de Israel, e aí na hora que a gente vai ver o caos, a gente vai ver a água e tudo mais, Deus apenas fala, e isso já traz um grande diferencial, não só no caráter de Deus, mas no poder de Deus. Deus não precisa guerrear, Ele é tão único, Ele é o Elohim, que Ele não precisa entrar em guerra para criar nada. Ele simplesmente fala e sopra, e aí a criação acontece. Isso é tão forte, e o povo de Deus entendeu tanto, que todos os profetas, a partir do rolo do livro de Gênesis, agora falam que Deus agora vai trazer juízo pela sua palavra, Ele não é um Deus que entra em batalha, porque não existe outro Deus igual a Ele. Eu gostaria que você desse uma olhada no profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 e 10, Ele vai trazer uma profecia, que se remete muito ao Criador, que diz só com a palavra e não com a batalha. Olha que legal o que diz Zacarias 9, versículo 9, Exulte-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Isso quer dizer que Ele vai trazer o Evangelho, essa é a palavra, o rei que traz a vitória. Humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta, Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Aqui tem várias linguagens que Zacarias está usando, aliás, os mares de um lado ao outro, e Ele trazendo a paz, porque esse xalom, desde a criação que é sem guerra, agora a palavra de Deus sempre vai trazer paz. Mas uma coisa que o leitor ali do profeta Zacarias não estava entendendo é porque que o Messias, o rei, está vindo num jumento. O jumento não era um transporte ou um animal de batalha. Ele era um transporte de viagens longas e até devagar. O cavalo era um animal que se usava nas batalhas. E toda a profecia de Zacarias está dizendo que o Messias, o ungido, o rei, vai chegar montado num jumentinho e que, na verdade, vai trazer paz e vai destruir não só o exército inimigo, mas também as carruagens de Jerusalém, os arcos e flechas de Jerusalém. Por que isso? Porque Ele é o rei que Deus determinou através da sua palavra, da sua voz, que esse rei ia trazer a paz. Por isso que Jesus, ao entrar em Jerusalém, Ele vai cumprir o que Zacarias falou e era tão importante Ele sentar num jumentinho e entrar em Jerusalém para se cumprir essa palavra sem nenhuma batalha. E é por isso que Jesus, na sua última semana, quando foi perseguido, preso e torturado, não reage. Outra coisa que é importante, e aqui eu estou pegando essa pequena expressão de Gênesis e mostrando o tanto que vai se refletindo toda a Bíblia. A gente ir até a batalha final de Apocalipse. Lembra do Amargedon, né? Que eles dizem que é aquela batalha final, que, na verdade, é lá no Meguido, ali num lugar onde tinha algumas batalhas de Israel. E João está falando que vai ter aquela batalha final. E é interessante, depois eu convido você a ler ali o que João está dizendo, mas ele vai armando toda uma batalha, vai colocando anjos de um lado, demônios de outro. Parece que vai haver muita batalha. E aí, no final, a batalha se resolve com a palavra de Deus, na verdade, do cavaleiro branco, que está todo vestido de branco, que é Jesus. Olha só o que diz Apocalipse 19, 11. Depois que João descreveu toda a batalha que ia começar, fala que o cavaleiro no cavalo branco aparece e o seu nome é palavra de Deus. É a palavra de Deus ali da criação e também de sua boca sai uma espada afiada. Então, o primeiro ponto importante sobre essa expressão, a palavra de Deus, é que Deus cria não com guerra, mas a palavra de Deus é uma palavra de xalom, de paz. A segunda lição que a gente vai ver Moisés querendo trazer com a expressão sendo repetida várias vezes e disse Deus, é que principalmente nos três primeiros dias da criação ali, a gente vai falar um pouco sobre os dias nas próximas aulas, Deus separa as coisas. Então, além dele criar, a palavra dele separa as coisas. Então, no primeiro dia, ele separa dia e noite, luz e trevas. Então, isso é muito claro, ele vai falar que as trevas ele vai chamar de noite e a luz ele vai chamar de dia. No segundo dia, ele separa as águas de cima e as águas de baixo. É um pouco difícil da gente entender por causa da nossa cosmovisão moderna, mas ele fala e ali é traduzido como firmamento, mas a palavra ali usada é haquia. Então, essa água que está tudo misturada, ele coloca um domo, a haquia, o firmamento, é como se fosse um domo, as águas de cima, que ali vai representar o campo espiritual, lá os céus, e as águas de baixo, que é aqui na terra. E o que está em jogo é que aqui no meio, entre as águas, existe um lugar onde a vida é possível. E também no terceiro dia, aí ele vai separar as águas de lugar seco, de terra. E aí, ele está criando a forma. Olha só que legal. Os três primeiros dias é para ele dar a forma nessa criação, que na verdade é a sua casa que ele vai morar com o ser humano ali. Então, a criação é uma grande figura de um palácio ou templo aonde Deus vai morar com o ser humano. O interessante é que no versículo 2, o caos é representado por três figuras. A gente vai ver a água, a gente vai ver a escuridão, as trevas, e também a gente vai ver a hostilidade. Vamos dizer assim que é a não vida, né? E aí, tudo isso é resolvido nos três primeiros dias. Então, quando Deus separa luz e trevas, ele cria a luz e depois separa. Dá uma olhada no texto. Ele resolve o problema das trevas. Depois, ele resolve o problema da hostilidade, da não vida ali, aonde ele separa e cria um campo de atmosfera, vamos dizer assim. O firmamento, um lugar onde a vida pode acontecer. E aí, no terceiro dia, ele traz a terra seca e também resolve o problema do mar ali, aonde não teria a vida. E isso é muito forte, porque depois disso, de novo, agora, olha só o padrão de repetição. Os autores bíblicos vão falar que a palavra de Deus, ela é um divisor de águas. Aliás, é o sopro de Deus que divide o mar vermelho, abre isso para o povo passar. E o autor de Hebreus, no capítulo 4, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes que atravessa e separa alma e espírito. Olha só, o autor de Hebreus entendeu os três primeiros dias, que é a palavra de Deus criadora de paz, de não guerra, também vai trazer a divisão para trazer ordem, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, a divisão ali não é vista como algo ruim, algo alguém que está dividindo, é alguém que está trazendo ordem ao caos. E por último, Deus vai trazer vida. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, como eu falei, nas primeiras vezes que Deus falou, Ele fez uma divisão. Então, Ele vem, fala que há a luz e depois Ele separa, que é a separação de luz e trevas. Eita, saiu. Depois, Ele vai falar sobre o firmamento e vai separar, que é a separação entre as águas de baixo e as águas de cima. E por último, Ele vai trazer e separar as águas com a porção seca. E aí, agora já no quarto dia, Ele vai colocar vida. Então, além de trazer o luzeiros para coordenar a vida, mas Ele vai começar a criar os peixes do mar, por exemplo, no versículo 20 aqui, Ele já está trazendo os seres viventes e as aves. Depois, Ele vai trazer aqui os seres da terra, as árvores e tudo mais até criar o homem. Então, Deus está falando e no dia 4, 5 e 6, e aí, existe vários paralelos entre o dia 4 e o dia 1 e tudo mais, mas o que é importante você saber é que nos três primeiros dias, dessa forma pedagógica que Moisés está trazendo à criação, os três primeiros dias, Ele está separando e dando forma e os três outros dias da criação, Deus está falando e trazendo vida, colocando vida. Então, existe um tempo para criar a forma e outro tempo para criar a vida. Assim como a segunda narrativa em Gênesis 2, mais para frente a gente vai falar, Deus forma do barro, então, cria a forma e depois sopra na narina dando a vida. Então, de novo, esse padrão de repetição acontece aonde Deus separa e dá a forma e aí aonde Deus sopra e dá a vida e traz a vida através da sua fala. E aí, eu quero trabalhar com você como os profetas no Antigo Testamento olhavam esse jeito de falar de Deus, de trazer vida e começou a ampliar isso que Deus fez em Gênesis 1 e em outras partes da Bíblia para mostrar que é muito mais do que aquele local ali de Gênesis 1. Isso Deus continua fazendo. Quero te convidar a dar uma olhada em Ezequiel 37, um texto muito famoso conhecido como o Vale dos Ossos Secos. Quando Ezequiel chega nesse Vale de Ossos que é a imagem do caos, da não criação, da não vida de Deus, olha o que Deus fala. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, ó filho de Adão, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, olha o vento aqui, a criação de novo, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ali em Ezequiel está claramente se repetindo a profecia agora através de um profeta, Deus falando, faz que nem eu fiz em Gênesis ali no dia 4, 5 e 6. Fala que a vida vai surgir através da matéria. E aí Ezequiel profetiza e fala que existe a vida ali, houve uma ressurreição e é um dos textos mais importantes para o Novo Testamento para Jesus falar sobre a ressurreição. Mas agora para a gente encerrar essa aula, eu queria falar sobre João. O apóstolo João começa o seu evangelho olhando para a narrativa de Gênesis 1, para essa primeira narrativa, e aí ele vai enxergar o Espírito pairando sobre a face das águas, vai enxergar Deus criando todas as coisas, e ele vai de forma proposital, depois de ter experimentado conhecido Jesus, o Filho de Deus encarnado, vai falar e enxergar Jesus ali nessa narrativa. Diz assim o começo do Evangelho de João, no princípio era o verbo, mas aqui eu vou ler palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, olha só, João está falando que Jesus era o e disse Deus, ele era a palavra que estava saindo, e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, principalmente a luz, porque ele é a luz do mundo, e a primeira coisa no versículo 3 que Deus fala é haja luz, então ele também é a luz, porque o sol só foi feito no dia 4, então Jesus é a representatividade não só da palavra, mas da luz que ilumina o mundo, ilumina a criação, Deus é vida e Jesus estava ali, e isso é tão emocionante quando a gente vê que o apóstolo João lê o capítulo 1, ele vai fazer a mesma coisa no capítulo 2, mas ele lê o capítulo 1 e fala lá não estava só o Espírito, não estava só Deus Pai, mas Deus, Jesus estava através da palavra, olha o quão rico é simplesmente se a gente prestar atenção nas palavras que estão sendo repetidas, volta para o texto, vai fazer a sua meditação, vai ver aonde os profetas estão citando mais esse texto, aonde no Novo Testamento e em Apocalipse fala sobre esse texto, e a gente se vê na próxima aula, tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. O que é isso?